Veja assim só uma coisa, dava pra pedir, sei lá, menos essa série, assim que em todo vídeo que eu posto agora Tem um comentário pedindo um episódio de novo dessa série aqui Ou é de setup dos inscritos ou é reagir no canal dos inscritos É sempre isso, dá pra pedir outra coisa, pelo amor de Deus Mas enfim, que garante um ainda mais um vídeo que me ganhava no vídeo Hoje eu tô aqui pra trazer mais um setup dos inscritos Série em que eu dou uma olhada nos setups de vocês Que você me manda lá no meu e-mail, que é esse que tá aparecendo até lá pra vocês Você me manda um e-mail com fotos dos setups de vocês E as especificações E aí eu venho aqui e dou uma olhada e dou uma nota de 0 a 10 pro setup de vocês, fechou? Mas agora assim, muita enrolação, vamos pro primeiro setup que a gente vai dar uma olhada aqui, tá bom? Que vai ser o setup do Lucas Barizon Esse aqui vai ser o primeiro, tá? Nem vou colocar nas especificações porque todo mundo caga Só queria dizer que no Natal eu mandarei outra foto com o meu setup autorizado Full Razer É isso aí Pra quem não entendeu porque ele não botou as especificações Porque eu sempre faço a piada de que ninguém liga pras especificações Que não é piada na verdade, ninguém liga mesmo Mas enfim, vamos lá Ó, o setup é bonito aí do Miranha ali O Miranha! Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha Ó, ali tem meu canal, que é o melhor canal do Brasil Então, pff, já ganhou muitos pontos por causa disso Ali tem um fonezinho verdinho da Razer O melhor PC da Razer também Tipo, né, da Razer não é só o adesivo Eu acho, né? Aqui temos outras fotos Tá bonito, pá Mano, eu queria muito ter um PC desse Que tu deixa em cima da mesa assim E sai uma luz assim, tá ligado? Dá pra ver dentro Eu queria muito ter Só que no caso do meu PC é muito ruim E eu preciso de um novo Urgentemente Sério, meu PC tá morrendo já Ele nem liga as vezes, tá ligado? E pra editar os vídeos Pelo amor de Deus É muito ruim Se você conhecer alguém que é dono de uma empresa de informática Que quiser patrocinar o canal Eu faço um vídeo dedicado só pra vocês Juro Um vídeo de 10 minutos Só falando na empresa de vocês Falando o quanto vocês são maravilhosos Entendeu? Juro que eu faço, mano Mas enfim São essas fotos Setup bem da hora Coisa da Razer Monitor da hora Ali meu canal O tecladinho O Miran ali E o PC lindão Então nota 8 pra esse setup Que tá bem da hora Setup do Lucas Barizon O próximo setup É o setup do Tio Trident O cara que tá sempre com um hálito maravilhoso Pia da boa, galera Só aqui nesse canal você encontra piadas maravilhosas Mostra meu setup Mandei para o episódio 3 Você não mostrou Mas colocou na thumb Pois é Ele mandou de novo aí No caso se você Tipo mandou o seu setup Pra aparecer em um episódio E você não apareceu nesse episódio Pode mandar o mesmo e-mail de novo Que aí você tem mais chance de aparecer no próprio Tem o iMac de 21 polegadas O Apple Magic Tudo o Apple aí Tudo o bagulho caro Que a Apple é tipo assim, né? Apple O cara que tá lá fazendo o preço Eu acho que o cara que bota os preços da Apple Eu acho que ele tem, sei lá Derrimento mental Algum bagulho assim Porque ele tá tipo lá Botando o preço assim Como se fosse um nível, tá ligado? Ele tá subindo o preço Aí ele sobe um pouquinho Aí quando ele vê ele tem um derrame assim E sobe o preço lá em cima Eu acho que é assim, mano Só é a única explicação Mas enfim Setup do tio Trident aqui, mano Tem o canal mais bonito do Brasil ali Ele aproveitou e botou o canal dele também Pra fazer um merchanzinho Ali O setup é bem clean na real Bem bonito esse setup Tem uma luzinha ali azul bem Soft Que eu nem sei o que significa soft Mas é soft Mano, esse cara Ele é patrocinado pela Apple Não é possível, mano Ó, tem ali uma caixa de coisa da Apple Um iPad ali Uma outra caixa de coisa da Apple ali Tem clara da Apple Mouse da Apple Computador da Apple E tem um iPhonezinho ali no canto Bem sutil ali Mas enfim Ó, aqui tem uma foto mais de perto assim Bem da hora Aqui do outro lado Mano, gostei bastante do setup pra falar real Só não gostei que é um 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 iMac Eu acho o iMac muito ruim Mas enfim, né O cara tem dinheiro Ele pode fazer o que ele quiser Se ele gosta de iMac Ele que usa o iMac dele Que isso é pra julgar, não é mesmo? Mas enfim, o setup tá bem clean Tem um cable management Cable management Bem bonito Sabe, não tem fios aparecendo E pá Tem uma luzinha azul ali Que dá uma Uma Não sei, mas fica legal Nota 9 pra esse setup, tá? Bem da hora mesmo Curtir bastante Próximo setup é o setup do Favor 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 Bloca de vídeo Ninguém liga Periféricos Fonte Fone Mouse Tercado Volante Ah, tá Ah, tá ali o volante Que ele falou ali Tercadinho Essa cadeira que eu queria Muito ter uma Mas eu não tenho Mano, essa série aqui É pra mim deixar depressivo Não é possível Porque eu olho o setup aqui Eu falo Bah, eu queria ter isso aqui Eu queria ter isso aqui Quem quiser me dar de natal Uma cadeira gamer Um PC novo aí Tô aceitando Bom, aqui tem uma coleção dele De... Não esqueci o nome disso Tem mais coisa Mais foda Ó, tem... Mano, eu lembro desse skate, velho Ele fazia muito sucesso Mas agora ninguém liga Mas aqui o volante dele Enfim, mano Isso tá bem da hora Só que olhando assim Uma visão total dele Assim, tipo, bem, tá ligado De fora Dá pra ver que tá meio poluído Tá ligado Tem um monte de coisa Então, enfim Eu não sei o que você poderia fazer Pra resolver isso Mas você faz o que você quiser Você tá pt Mas na minha opinião Olhando assim Parece que tá meio poluído Tem muita cor Muita coisa e tal Mas tá legal A tua coleção Tem dois monitores bem legais Ali O volante Também legal Você tá pt Nota sete Preço Você tá pt Aí Do Fave Rocks Fave Fave Rocks Fave Rocks Próxima Cetapa Cetapa Do fake ninja Tá bom Fake ninja Chanel Que é aquela marca De produtos de beleza Pia da boa Galera Sempre aqui nesse canal Um peso Vai me estudar Pra divulgar Meu canal Chama-se Fake Ninja Channel Então vai lá No canal dele Fechou É periférico Com os computadores Blah Blah Ninguém liga Você liga Você pode ler Candeeiro Pra estudar E Hulk De decoração Sou de Portugal Ah ele é de Portugal Que da hora Salve aí pra galera de Portugal Que assiste meu canal Fico muito feliz Você aí de Portugal Que assiste o canal Que eu tô ligado Tem gente que assiste o canal E é de Portugal Então salve aí pra rapaziada Portuguesa É bom mandar um salve Pra galera de Portugal Agora Porque se deixar virar o ano Lá em 2019 Daqui a pouco Eles não tem nem internet Direito Sim aproveitei Pra falar De vocês são totalmente Diferentes do vídeo aqui Mas eu acho Que eu acho realmente Importante a gente falar disso Porque pra quem não tá sabendo Tá Vai ter um artigo Artigo lá Algum bagulho Que você pode Eu não vou falar aqui Mas se você quiser saber mais Tem os links aqui na descrição Mas basicamente O que pode acontecer É a internet lá em Portugal Na Europa e tal Acabar Entendeu? Tudo ser censurado O YouTube sair de lá Twitter Todas essas paradas Então assim É bem importante mesmo Porque vai começar lá E bem provavelmente Vai vir pro Brasil Depois disso Tá? Se isso for aprovado lá Então vai aqui na descrição Tem os links Pra vocês acessarem De alguns vídeos Tem um vídeo De um cara Que eu assisto lá de Portugal Que é o Ant Ele falou sobre isso Então assiste o vídeo Que é muito importante A gente ficar sabendo disso E saber Que tem realmente Um risco bem grande Da internet Na Europa Acabar velho É uma coisa De sobre direito autoral E tal Enfim mano Quer saber mais Vai aqui na descrição Que eu não vou ficar falando Isso aqui no vídeo Mas é isso aí Tá? Boa sorte vocês aí De Portugal Que vocês vão ser o primeiro A se ferrar Mas enfim A Europa se ferrando O Brasil vai se ferrar também Vai Enfim Vai foder todo mundo Não vai ser só a Europa não Mas vai aqui na descrição Pra entender melhor Tá? Essa é a cadeira dele De vó Que ele roubou da vó dele Que a vó dele Tá procurando a cadeira Até hoje E não achou Essa foto Tá tipo Meu Deus do céu Ó Tem duas caixinhas de som Ali bem da hora Um microfonezinho O Hulk ali E aquela Aquela Luminaria Aquilo lá Eles chamam de candeeiro Candee Candee Candelar Não sei Tem o fone dele pendurado ali Mano Achei bem da hora Achei bem clean Eu gosto de setup mais clean Assim também É bem da hora Mas enfim É isso aí Notas Nota 8 Pro setup do fake ninja É bem da hora aí Seu setup Bro Próximo setup É o setup do fran045010 Processador intel plat Paint 1g não sei que lá Placa de vídeo Ninguém liga Fonte tel Né Ninguém liga né Se você liga Você pode ler Eu me sou inscrito Eu gostaria que você desse Uma ajuda Com meu canal Divulgasse ele Eu gostaria muito Tá aqui galera É setup dos inscritos Não é divulgando Caralho Os inscritos aqui não Bom Aqui a primeira foto O setup dele Quando ele tava tirando Uma foto Ele levou um soco Na cara Assim A foto Saiu toda tremida Mas beleza Eu não entendo Mano Sempre aparece aqui Nessa série Uma foto da galera Com a foto toda tremida Não dá pra tipo Ver que a foto Ficou tremida Ir lá E tirar de novo Não é tão simples Mas beleza Beleza Tá aí Aqui a foto Melhorzinha O setup no escuro Peraí Aqui tem Uma Duas Três fotos Da mesma Visão Aqui outra visão Enfim Mas o setup dele Bem da hora Tem um Xbox Um PC Ali O teclado O mouse E ele usa O monitor dele Que no caso É uma TV Eu não entendi O que ele falou Mas bem da hora Só acho que dá pra dar Uma melhorada ali Nos cabos Tá muito aparecendo Eu não gosto muito Acho que fica meio poluído Mas tá legal Bem da hora Incidentemente Tipo Bom vamos lá Eu demorei tanto tempo Pra conseguir organizar A iluminação aqui Que eu nem sei O que eu tava falando mais Mas tava olhando No setup do cara aqui E vamos lá Deixa eu ver Acho que eu ia dar a nota Nota 6 Pra esse setup aí Tá Nota 6 Porque falta um pouquinho De organização E é isso Acho que dá pra trocar Essa mesa também Enfim Não sei Tá da hora Só acho que Vou organizar um pouco Os cabos ali Próximo setup É o setup do Mr. Gamer Pro Ramp Se você puder Dar uma ajuda aí No meu canal Me divulga aí Eu já falei Que aqui não é canal De mineração Fechou? É nóis Setup mais foda do mundo É assim Ele é convencido né A autoestima alta Dá nisso Eu sei que você não vai ler Mas eu vou pôr medo Eu acho que ele é evidente Que ele descobriu o futuro Eu não vou ler mesmo Meu PC Não vou ler Tem cara mecânico Bababá Caguei Vamos pras fotos Cara ele tem uma mesa em L Bem gigantona Ele tem dois lugares Pra botar PC Só tem PC de um lado Tipo ó Microfone Meu canal O canal dele O PC aí O teclado O mouse Ó Ele já tava dizendo Tipo aquele Desse lado aqui Tem mousepad Teclado Só que não tem um computador Enfim Não sei Quem que sou eu pra julgar né Microfone ali Tripé O cara tem uma produção top aí Enfim mano Isso tá bem da hora Gostei bastante mesmo Nota 8 pro setup aí Porque tá bem da hora Tem bastante de cor Tá organizado Tá legal Tem Enfim Gostei Nota 8 Mas enfim galera Isso foi o episódio da série Setups dos inscritos de hoje Se você gostou Não esquece De deixar o famoso like aqui embaixo Tá bom que eu vou ficar muito feliz Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder mais um vídeo Fechou? É isso aí E não se esqueça de mandar o setup de vocês Lá pro meu e-mail Pra você aparecer no próximo episódio Tá? É isso aí Até amanhã Às 5 da tarde Beijinhos